A Polícia Civil de Brasco Norte com apoio da Polícia Militar fez na manhã desta segunda-feira uma apreensão recorde de CDs e DVDs pirateados. Uma fábrica clandestina a poucos metros da delegacia foi descoberta pela polícia e uma grande apreensão foi realizada. Dois homens, um 19 e outro 34 anos foram presos e conduzidos à delegacia de polícia. A gente vem num trabalho grande no combate à pirataria e produtos falsificados e a nossa intenção na verdade não é tirar o ganha-pão de ninguém, mas coibir uma ação criminosa. E dessa vez na segunda-feira nós desmantelamos uma fábrica que produzia CDs piratas que posteriormente seriam revendidos. Então nós temos nesse inteirinho a violação de direitos autorais e aquele artista que desenvolve o seu trabalho acaba sendo lesado, onde tem o seu ganha-pão retirado, esse sim tem o seu ganha-pão retirado, quando a venda de produtos piratas. Então a ação da polícia é em cumprimento da lei e dessa vez não foi pego um simples vendedor, mas uma fábrica que produzia milhares de DVDs piratas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto